Noite, gente! Tudo bem com vocês? Espero muito que sim, gente! Então, gente, hoje eu resolvi fazer uma sobremesa aqui pra casa. Amo muito fazer essas gelatina colorida, né? Que, na verdade, depois que eu fiquei sabendo, é gelatina de mosaico. Aí vocês viram que eu usei seis caixinhas de gelatina colorida de vários sabores. Leite, leite condensado e creme de leite, gente. Primeiro eu preparo as gelatinas todas, né? Todas elas, gente, eu sempre ponho 250 ml de água. Eu coloco quente mesmo, não ponho água gelada, já ponho na geladeira, fica durinha, boazinha, sabe? Não ponho água gelada nem nada. Daí eu coloquei aí nas forminhas, né? Essa gelatina é a famosa gelatina mosaico, que fala, mas pra mim é a gelatina colorida, né? É assim que eu chamo. Aí hoje eu resolvi, né? Deus preparou, eu comprei leite condensado, leite. E pra vocês fazerem o creme, né? Não sei se é creme que fala, a misturinha pra colocar junto da gelatina pra virar um mosaico. Vocês colocam no liquidificador, colocam o creme de leite, uma caixinha de creme de leite, uma de leite condensado e 100 ml de leite. E depois, gente, que bateu os três ingredientes, né? Que eu falei agora, vocês vão acrescentar o pozinho, né? Que é a gelatina incolor, né? Que dá mais, fica mais durinho ainda, só com creme de leite. Mas o pacotinho é melhor ainda, né? Que aí endurece mais. Tô mostrando pra vocês, depois que eu coloquei todas as tigelinhas. Aqui eu tô mostrando, ó, como que ficou cada uma. Cada uma é de sabor, né? Eu comprei uma de abacaxi, de morango, de tutti-frutti, de maracujá, de framboesa e uma outra, acho que é blue ice. Eu acho que é de tutti-frutti, se não me engano. Acho que é isso. Aí eu comprei seis delas. Quando eu faço doze delas, né? Que são seis de cada, elas dão bastante, sabe? Daqui vocês estão vendo já que eu tô fazendo o creme, né? Eu tô mostrando pra vocês que tem que hidratar a gelatina incolor. Coloca cinco colheres para cada uma dessa, né? Então aí põe no micro-ondas, deixei uns quinze segundos, né? E agora eu tô colocando pra bater. Não precisa bater muito não, gente. É só um pouquinho, só pra misturar a gelatina incolor, só. Aí aqui, ó, já tô desenformando a gelatina. Tô mostrando pra vocês depois que ficou na geladeira, né? Ela fica bem quadradinha. Aí a minha filha já tinha cortado, né? Que eu tinha ido pra igreja. Aí ela foi adiantando pra mim. E a gente tinha cortado tudo. Só faltava desenformar e colocar o creme, né? Aí eu já tava colocando aí, ó. Coloquei nessa forminha de morango. Na verdade, essa tapoé é da minha mãe até, né? Que eu vou devolver pra ela. Aí eu vou desenformar depois. Aí eu vou colocar na capa aqui pra vocês verem depois. Depois que eu desenformar, né? Aí eu mostro pra vocês depois no outro vídeo. Tá bom, gente? Aí eu tava mexendo ela pra colocar na geladeira, gente. Na verdade, já tá até pronta lá. Mas eu não vou desenformar hoje não, só amanhã. Mas ela fica bem firminha, viu? Rapidinha, tá pronta. E até o próximo vídeo, gente. Tchau! 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 Tchau!